Fala pessoal, dentre tantos impérios que dominaram épocas passadas, alguns se destacaram como o Império Russo, o Império Mongol, o Britânico Romano, o Império Otomano e muitos outros. O Império Romano foi um desses que, sem sombra de dúvidas, marcou a história, deixando um legado enorme e sua continuidade se estendeu durante séculos, deixando marcas que carregamos até hoje. Antes que Roma pudesse ser chamada de Império, diversas revoluções e formas de governo fizeram parte de sua história e, para entendermos melhor como o Império Romano se tornou essa grande potência, vamos conhecer os períodos que antecederam o Império. O Reino de Roma, ou a Antiga Roma, teve sua fundação no ano de 753 a.C. e era basicamente constituída pelo rei e um pequeno povoado com pessoas de diversos lugares, entre latinos, sabinos e etruscos. Com o passar do tempo, novas instituições foram formadas e viu-se a necessidade de se criar uma forma de governo mais eficaz. O método escolhido foi o da monarquia, ou seja, o controle da cidade estava nas mãos do rei, do senado e da assembleia. Esse período durou muitos anos, até que mais tarde, em 509 a.C., quando, por causa de problemas envolvendo o rei de Roma, Tarquínio, o soberbo, foi destituído pelo senado, dando início à fase republicana. A princípio, tudo era controlado pelo senado, assembleia e outro órgão chamado de magistratura, que era responsável por aplicar as leis. Desses três, o senado era o que detinha o maior poder, e foi nesse período, e não no império, que Roma teve um enorme avanço em expansão territorial e na conquista de mão de obra escrava, que foi um dos pontos fortes da economia. Mas o que parecia ser algo bom e duradouro, com o crescimento exorbitante da civilização, o senado se viu diante de uma crise, a ponto do poder republicano não conseguir mais administrar a nação. Roma já não era mais uma pequena vilazinha, e com o seu crescimento, trouxe consigo bastante instabilidades e conflitos políticos, e é aí que surge a ideia de criar o Triunvirato, que nada mais é do que a escolha de três líderes poderosos e influentes pelo senado para solucionar os problemas da época. Uma dessas pessoas acabou se destacando sobremaneira, que foi o líder militar Júlio César, que, acompanhado de Pompel, o Grande, e do político Crasso, continuaram a comandar a República Romana. Infelizmente, para o Senado, essa tentativa de conter a crise caiu buraco abaixo, já que a aliança entre os três foi marcada por invejas e ambições, que a carretou no fim da União. Entre eles, somente Júlio César saiu vitorioso, e alto se proclamou ditador perpétuo. Os senadores, vendo essa atitude, não gostaram da forma como César vinha comandando as coisas, e como o Senado retinha a maior parte do poder, conspiraram para assassiná-lo no ano de 44 a.C. De maneira suja e fria, Júlio César foi esfaqueado ao menos 23 vezes pelos próprios membros do Senado em um complô. Ainda com problemas a serem resolvidos em Roma, o Senado não perdeu tempo e criou logo o Segundo Triunvirato, que também era composto de três generais, sendo eles Marco Antônio, Otávio e Lépido. Mas desta vez, um pouco diferente de como foi no primeiro Triunvirato. Agora, cada governante recebeu sua própria área na República Romana para governar, talvez para evitar certos desentendimentos. Mas infelizmente a história se repetia mais uma vez, e por causa de brigas e divisões, somente Otávio triunfou sobre os demais, se tornando uma figura mais importante ainda, como cônsul de Roma, que é o mais alto cargo da República Romana. Otávio, sem querer desistir do poder e vendo que era uma ameaça ao Senado, resolveu antecipar as coisas para não acabar como seu antecessor e avô, Júlio César. E no ano de 27 a.C., acaba de uma vez por todas com o sistema de governo republicano e funda o Império Romano, onde ele ficou bastante conhecido pelo seu novo nome, Augusto. O imperador Augusto governou de 27 a.C. a 14 d.C. e seu governo e sucessão ficou conhecido como Dinastia Júlio-Claudiana. Nesse tempo, mesmo Roma tendo já conquistado quase todo o Mediterrâneo, foi a partir do seu governo que novas leis foram instituídas e uma nova forma de ascendência se mostrava cada vez mais eficaz, trazendo estabilidade política e econômica para o Império Romano. Com o fim da crise romana, o Império prosperava cada vez mais. A melhoria do exército romano e projetos de construções nunca antes vistas como autoestradas e sistemas de esgotos eram só o começo do que estaria por vir. Com essa estabilidade, Augusto resolveu criar meios de entretenimento para o povo e expandiu a cultura romana através de lutas de gladiadores, distribuição de alimentos e diversos outros benefícios para as pessoas. A adoração e cultos a diversos deuses era uma prática comum entre os romanos. Inclusive, ele mesmo, Augusto, se considerava um deus entre o povo e exigia devoção a ele nos cultos. Suas leis e decretos fizeram toda a diferença para que a continuidade do Império se desse ao longo dos séculos. Esse período ficou conhecido como a Pax Romana ou Paz Romana. Até mesmo os povos dominados pelo Império se viram em um ambiente acolhedor, já que estavam debaixo da proteção de Roma. Um fato super interessante é que foi nesse mesmo período que Cristo viveu aqui na Terra, entre os reinados do Imperador Augusto e Tibério César. O Imperador Tibério governou entre os anos de 14 e 37. E se você observar bem, foi já no finalzinho do reinado de Tibério que Jesus começou seu ministério. Nessa época, Jerusalém e a Palestina estavam debaixo do poder romano e, dentre tantos motivos, os judeus não queriam Jesus por lá, já que multidões de pessoas seguiam a Jesus e poderiam causar uma revolução contra os romanos, comprometendo a paz estabelecida pelo Império. Mas diferente de como alguns seguidores de Cristo pensavam, não foi bem assim. Alguns anos se passaram e, com o surgimento do cristianismo que crescia rapidamente, as coisas de fato pioraram muito. Pois de um lado, tínhamos romanos que prestavam culto a vários deuses e ao próprio Imperador. E do outro, tínhamos os cristãos, que são monoteístas e não iriam se curvar em adoração ao Imperador. Esse foi um dos períodos mais sombrios da história, onde o Imperador declarou os cristãos como inimigos do Estado. As perseguições se tornaram comuns e cada vez piores. Sombarias, apedrejamentos e formas cruéis de morte, como jogar os cristãos aos leões dentro dos coliseus, servia como entretenimento para o povo romano. Os tempos se passaram e, dentre tantas idas e vindas, somente mais tarde, em 13 de junho do ano de 313, durante o reinado do Imperador Constantino, que foi proclamado um império neutro em relação ao credo religioso. Ainda entre os séculos II e III, Roma já não era mais a mesma e, com o fim da expansão e conquista de novas terras, a instabilidade se instaurava. A corrupção, assassinatos e crise econômica assolou o império de tal maneira que diversos imperadores assumiam o poder, mas não ficavam ali por muito tempo, já que eram mortos por causa de conspirações e sede pelo poder. O declínio do Império Romano era inevitável, mas ainda demoraria algum tempo para acabar de vez. O Império ainda foi dividido em dois no século IV, do ano de 395, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Até mesmo a força do temido exército romano foi abalada e, com o seu enfraquecimento, Roma sofreu por muito tempo, entre os séculos III e V, com invasões dos povos bárbaros, como eram chamados. Esse processo lento e gradual fez com que esses povos se estabelecessem por toda Roma, inclusive no poder. Essa foi a gota d'água. O Império Romano do Ocidente foi o primeiro a desmoronar, em 476 d.C. Já o Império Romano do Oriente durou bem mais, cerca de mil anos, e caiu somente no ano de 1453, diante da expansão do Império Otomano. Durante esses 500 anos, diversos imperadores passaram pelo poder. Dentre alguns, temos Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Tito, Adriano, Constantino e entre outros. Cada imperador marcou seu reinado pela maneira como o governaram, alguns com extrema violência, outros cativando o povo. O Império Romano, durante todos esses séculos, carrega consigo o título de império mais impetuoso da história. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Qual outro império interessante você acha que deveria entrar aqui nesta lista? Responde pra gente aí nos comentários. Então, não se esquece de se inscrever no canal, largar o like no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Assim você fica sempre por dentro quando enviarmos um outro vídeo novo. Beleza? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri